Pensou em parafusos e ferramentas? Então vem ao lugar certo! Só na opção parafusos você encontra tudo o que precisa! São mais de 15 mil itens à sua disposição na opção! Máquinas, parafusos, EPIs, compressores e toda linha de ferramentas industriais e profissionais, em até 6 vezes sem juros, nos cartões, além do melhor atendimento da cidade! Opção parafusos e ferramentas, na rua Monsenhor Guilherme Schmitz, 267, bairro Sernambi, São Mateus, telefone 3763-3298.